Olá pessoal, bebês são lindos não é mesmo? Mas algumas vezes são indesejados, por consequente eles acabam sendo abandonados. Sorte de alguns que sempre encontram ajuda e são resgatados, como foi o caso de Grace April, um bebê recém-nascido que foi abandonado em um bueiro e resgatado na África do Sul por Shermine Cave, de 63 anos, que saiu para passear com seu cachorro em Port Elizabeth, quando o animal começou a latir desesperadamente, andando em direção a uma espécie de vala de esgoto. Mas, antes de prosseguirmos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar nos acompanhando. A mulher conta que, ao ouvir barulhos estranhos, pensou se tratar de um gato, porém, logo mudou de opinião ao escutar um choro abafado vindo do bueiro, que estava tampado com uma peça móvel de concreto. Ela disse que, devido à suspeita de ser um bebê preso no local, decidiu pedir a ajuda em uma estrada próxima, onde encontrou o motorista Corny Virgine, de 60 anos, para auxiliá-la no resgate. Após retirarem a tampa da vala, encontraram a criança, nua e cercada por formigas vermelhas. Quando o motorista conseguiu entrar na vala, muitas formigas começaram a mordê-lo. E foi então que ele avistou a criança. Ele não sabia se ela estava machucada, mas tinha certeza que precisavam chamar uma equipe de socorro o mais rápido possível. A porta-voz da saúde provincial, Sisuicupelo, informou que os bombeiros e a recém-nascida, achada ainda com o cordão umbilical e sofrendo de hipotermia e problemas respiratórios, levada às pressas para o hospital Dora Nixinga, para o tratamento de emergência. A menina tem um estado de saúde estável e foi batizada pela equipe médica de Grace April. Shermine, que encontrou a pequena Grace, afirma que a garota se recupera de uma infecção viral causada pela exposição ao frio, mas que está saudável e sob cuidados de uma assistente social. Shermine acredita sinceramente que ela deveria encontrar Grace, já que ela costuma fazer uma rota diferente da qual ela traçou no dia que a encontrou. Grace com certeza é um milagre. Esperamos que ela encontre um lar e que seja muito amada. A próxima história que vamos ver é o de outro bebê que também foi abandonado, mas dessa vez aconteceu no Brasil e apesar de todas as circunstâncias, sabemos que esse é mais um bebê para aumentar o número de bebês abandonados, pois vivemos numa triste realidade onde o abandono se faz presente em nosso cotidiano. Mas a história desse bebê teve uma reviravolta que vamos contar agora. Antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva no canal e clica no ícone do sininho para continuar recebendo vídeos bem interessantes como esse. No mundo existem pessoas boas e pessoas que, por um ou outras circunstâncias, fazem alguns atos e não são dos melhores. E não podemos julgar por não conhecer a realidade dessas pessoas. Vamos ver hoje a história desse bebê que foi abandonado no vídeo de hoje. Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma sacola plástica em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira. A bebê foi deixada na calçada de uma das ruas do bairro Guanandi, região sul da capital. Segundo a Secretaria de Saúde do município, Sessal, a bebê aparentemente nasceu na noite da quinta-feira. A recém-nascida foi encontrada por uma moradora que acionou a polícia após abrir a sacola plástica e ver a criança embrulhada em cobertores. A bebê foi levada ao posto de saúde, mais próximo do local, segundo a Sessal, a recém-nascida. Ainda estava com o cordão umbilical exposto, ou seja, sem nenhum curativo. A bebê foi encontrada por uma moradora que acionou a polícia e foram encaminhadas a um posto de saúde. O estado de saúde da recém-nascida é estável. A recém-nascida chegou à unidade de saúde, levada por três policiais e a mulher que a encontrou. A Sessal informou que a criança passou por atendimento médico de urgência e estava com sinais vitais estáveis. Em decorrência disso, a bebê foi encaminhada a uma unidade hospitalar para a realização de exames. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, em Campo Grande. Torcemos que tudo corra bem para essa criança. E então, gostaram do vídeo de hoje? Recomendem o canal para os amigos e venham ver essas e muitas outras histórias aqui conosco no Extraordinário. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo!